Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como par do level 1 aos 700 no Blocks Freights. Então, bora pro vídeo! Inscrito raiz já chega explodindo o likezão aqui no vídeo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Assiste o vídeo até o final. Se você gostar, se inscreve no canal, ativa todas as notificações do sininho e no final do vídeo, deixa o likezão também. Cavalo! E aí, meus pró-players! Cbix Games aqui para mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui de novo, novamente, no Blocks Freights, pessoal. E é o seguinte, vou ensinar para vocês como par do level 1 aos 700. Muito rápido e muito fácil aqui no Blocks Freights. Geralmente, quem está iniciando no jogo, cara, o que mais tem é dúvida. Tipo, cara, como que eu vou upar? O cara caiu de paraquedas aqui no C1, tá ligado? Chegou aqui na Starts Island, mano, não sabe de nada. Tá vendo os NPCzinhos aqui paradão no bailão? E é o seguinte, mano. A primeira dica aqui, que já vai ser uma dica que vai mudar totalmente seu farm, cara, para melhor, é claro, é não farmar de um em um NPC. Exemplo, derrota um aqui, depois vai para o outro. Cara, isso é errado. A maneira certa de se farmar aqui, pessoal, é juntar todos os NPCs e levá-los juntos. Então, deixa eu colocar aqui uma espada mais fraquinha, que eu não estou com ponto em espada. Vou pegar uma espada bem fraca mesmo que eu tenho. Aí eu consigo dar o exemplo melhor para vocês, pessoal. O Cutelo aqui, mano, está num level bem baixinho. Então é o seguinte, pessoal, acho que eu nem levo o NPC de F, né? Aê, do jeito que eu queria, dá para juntar aqui todo mundo. Olha isso aqui, pessoal. Vou juntar aqui os três NPCs. E a maneira certa de se farmar é assim, pessoal. Juntou os NPCs? Derrote todos eles com alguma coisa que dá dano em área, entendeu? Devou tudo de uma vez ali. Vai adiantar muito a sua missão. Por quê? Porque o farm no Blox Fruits funciona da seguinte forma, pessoal. Vamos pegar aqui a missão dos bandidos? Olha isso aqui. A primeira missão do jogo é derrotar cinco bandidinhos. Então, cara, para e pensa aqui comigo. Vamos dar um esquece. O que vocês acham que é mais rápido? Eu vou ficar derrotando aqui de um em um. Derrotei um aqui. Na verdade, vocês vão derrotar assim, né? Com pouquíssimo dano. Então, ó. Derrotei um aqui, né? Aí depois vem, derrota o outro. Mano, isso é muito demorado. Vai atrasar muito o seu farm. Independente da ilha que você estiver. Eu estou dando exemplo aqui para quem entrou no jogo agora. Está na Start Island. Mano, mas qualquer ilha mesmo. Olha aqui, pessoal. O tanto de NPC que tem aqui. Olha como aqui é bom para farmar, pessoal. Então, quem está no level zero, mano. Farma desse lado aqui. Junta o máximo possível de NPC. Estou vendo que tem bastante NPC aqui. Então, vai adiantar demais o seu farm. E essa dica vai ser essencial para vocês. Aqui tem a quantia certinha. Tem cinco NPCs. Levou tudo de F aqui. Já concluiu a missão, mano. Está ligado? Já vai lá, pega outra. E já vai farmar para upar mais ainda de level. Então, a primeira dica é essa. Independente da ilha que você estiver no C1 aqui. Não farme de um em um NPC. Junte o máximo possível. E leve tudo junto de F, tá? E a primeira dica é essa. E nesse exato momento, muitos de vocês devem estar comentando o seguinte. Ah, cara. Mas eu estou apenas de combate. Eu não tenho nada para usar para derrotar aqui os NPCs. NPCs, mano, no Blocks Fruits, você tem três opções para farmar. Ou você usa estilo de luta. Ou você usa fruta. Ou você usa espada, tá? Então, seus status aqui, pessoal, não up ele misto. O que é misto? É um pouquinho em soco, um pouquinho em defesa, um pouquinho em espada, um pouquinho em arma, um pouquinho em Blocks Fruits. E isso está totalmente errado. Você tem que maximizar três status. Sendo ele soco e defesa. Agora, o próximo status é você que vai escolher. Você quer ser espada Shin? Coloque status em espada, então. Você quer ser Fruits? Coloca ponta em Blocks Fruits. Sendo assim, você vai maximizar três. Soco, defesa e espada. Ou soco, defesa e Blocks Fruits. Cara, esquece de arma. Arma no C1 não é interessante, ok? E pensando nisso, pessoal, de que você tem três opções. Eu vou explicar aqui qual é o melhor item de cada opção. Qual que é o melhor estilo de luta. Qual que é a melhor fruta. E qual que é a melhor espada aqui para o C1. Para vocês farmarem rapidinho do 1 ao 700 e sair aqui do C1 e ir logo para o C2. Vamos começar por espadas. Quais espadas eu recomendo para quem quer ser espadachinha aqui no C1 usar. Vamos lá, então. Vamos aqui nas nossas espadas, galera. Espadas que eu recomendo são espadas que dão dano em área. Tipo a Bizento aqui, que é do C1, é muito boa. A Saber é muito boa. Só que, cara, o dano de clique dela não dá dano em área, né? Um dano explosivo em área. Mas, mesmo assim, recomendo também usar a Saber aqui no C1. Fora essas duas ali, pessoal. Tem aqui também a Maçã de Ferro, que é uma espada muito boa para farm. A Serra de Tubarão também é uma espada muito boa para farm. Vou pegar até a Serra de Tubarão aqui como exemplo. Vou equipar ela aqui para vocês verem. Olha como essa espada é boa para farm, pessoal. E ela é bem fácil de se conseguir. Basta derrotar o boss da cidade central várias e várias vezes até ele dropar para vocês. Vou juntar aqui todos os NPCs, pessoal, para vocês verem a praticidade dessa espada, mano. Vem cá, todo mundo. Cadê? Tem cinco aqui. Beleza, ó. Cinco NPCs, pessoal. Olha por que essa espada é tão boa, mano. Vou ficar longe deles. Vou bater no chão aqui. E olha isso. Ela dá dano em área, mano. Muito top mesmo. Bateu no chão aqui. Derrotou todo mundo, mano. E fora esse dano em área que ela tem, pessoal. As skills dela é muito boa. Olha esse skill do Z. Que da hora. Cortes consecutivos. Olha isso, mano. É muito top mesmo. E a skill do X aqui, mano, é muito boa para farm mesmo. Vou juntar os NPCs novamente para vocês verem como essa espada é boa para quem quer ser espadachinha aqui no C1. Para PVP, galera, já não é tão interessante. Porém, cara, foquem em farm. Do level 1 ao 700. Só pensa em farmar. Esquece de PVP por enquanto, tá? Vamos lá. Skill do X aqui, pessoal. Olha que da hora. Dá para levar todo mundo de F, mano. Olha isso, mano. Levei todo mundo de uma vez só. Ok, então. Já recomendei as espadas. Bora agora para outro item. Agora, pessoal, eu quero falar de estilos de luta para você usar aqui no C1. Caso você queira farmar de estilo de luta. É óbvio que todo mundo vai começar com combate, né, mano? Não tem outra escolha. Você vai começar com o combatezão de cria aí, meu parça. E, galera, quando vocês tiverem 500 mil belies aqui, comprem o Sharkman Karate, tá? Ou Water Kong Fu, se eu não me engano. Não sei o nome dele aqui no C1, mano. É o Water Kong Fu ou Sharkman Karate. Aliás, tem vídeo aí no canal de como pegar showcase e tudo já, mano. Do Sharkman Karate. Ele é o melhor estilo de luta aqui no C1. Para você farmar caso você queira farmar de estilo de luta. Então, se for o seu caso, você gosta aí de ir na mão para cima dos NPCs, tá ligado? Usa o Sharkman Karate ou o Water Kong Fu. Não lembro muito bem o nome. Agora é que fica interessante, pessoal. Por quê? Porque eu vou recomendar as melhores frutas para você usar aqui no C1 do Blox Fruits. O que são frutas, mano? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O potencial de uma fruta aqui, meu parça. Olha só o que minha Dragon vai fazer nesses NPCs aqui, cara. Sinceramente, olha isso aqui. Vou pular e vou tacar fogo em tudo. Olha que da hora, mano. A Dragon é muito boa. Mas não para o C1, pelo amor de Deus. Olha a maestria da Dragon. 350 para você se transformar. Cara, para você pegar 350 de maestria no C1, você tem que ralar muito. Tem que jogar muito, muito tempo mesmo. Então, não vale a pena a Dragon. Vamos aqui para o meu inventário, pessoal, para eu mostrar as frutas que eu recomendo, tá? Eu recomendo as seguintes frutas. Pode usar outras que eu não recomendei aqui. Pode, cara. Fica a sua escolha, né? Mas a minha opinião é essa aqui, ó. Vocês podem usar aqui a fruta da fumaça, que é uma fruta muito boa para farm no C1, pessoal. Essas aqui eu não recomendo, ó. Nenhuma dessas aqui, tá? Ah, qual outra aqui, ó. Fruta da chama, recomendo demais, mano. Muito boa mesmo. A Ice, eu recomendo muito. Fruta da areia, eu também recomendo. A Dark, eu também recomendo. A Diamante, não. Fruta Light, mano. Uma das melhores para farm aqui no C1. Fruta da borracha, eu não recomendo. Barreira também, não. Cara, gostezinha, recomendo demais. Muito boa gostezinha, tá? Pode usar no C1. Magma também pode usar aqui no C1, vai ser muito bom para vocês. Buda pode usar no C1. Ela é uma fruta lendária, cara. Mas se você tiver sorte de pegar ela, pode usar sim, que vale a pena também. Fruta Love, mano. Vale a pena demais usar aqui no C1. Dessas outras aqui, mano, mais nenhuma, tá? Nunca usei portal no C1, pelo amor de Deus, mano. Nossa, vocês vão ficar presos no C1 para sempre se usar portal. Ela é péssima para farm no C1, tá? Então, mano, essas são as frutas que eu recomendo para vocês usarem aqui no C1. Essas foram as espadas, estilos de luta. A dica para farmar e juntar todos os NPCs e dar dano em área, igual o C da minha Dragon. O Z aqui da minha Dragon. As skills da magma, da flame, que você vai usar, que eu recomendei para vocês. E o vídeo foi esse. Deixa o like, se inscreve, clica aqui do lado para assistir mais vídeos do canal. Comenta aí embaixo a sugestão de vídeo. E até daqui a pouco no próximo vídeo. E aí, tá? E aí, tá? Obrigado.